Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma edição da ESL Open Cup, esse é ESL Open Cup, é o campeonato da ESL, vocês sabem que coloca Brasil contra Brasil, no caso o próprio Jonathan falou, é hate contra hate aqui na disputa, velho. De um lado nós temos Jonathan, do outro nós temos Sandalos, o Jogadores Orcs, que tem crescido cada vez mais no cenário brasileiro e vai ser interessante de ver o que os dois vão trazer por aqui, Sandalos já está fazendo uma abertura com o Armil por aqui também vai ser, então eu acho que ó, prepara, prepara o coração que pode ser, vai ser Red Hunter contra Farsir Red Hunter, vai ser briga de taser, de choquezinho na tela, é isso mesmo, Farsir contra Farsir, Bora ver quem que vai ser o Farsir mais rápido aqui do Brasil. É isso aí, startando em Amazônia, Amazônia é o nome do mapa, Amazônia também tem dois brasileiros aqui, é o mapa favorito dos brasileiros, não é porque ele sempre aparece no primeiro quando você cria a partida na W3 Champions, só porque o Brasil realmente ama este mapa por aqui. E bora, que bora! Abertura bem clássica, vê o que os dois vão aprontar. O Farsir Red Hunter você pode fazer pressão já desde o early game, ou você pode farmar os campos pegando o level 2. E se os dois optarem por farmar o campo já desde o early, aquele que fizer da melhor forma sai na frente. O Sandalos optou por fazer um campo mais safe, já está prevendo que pode ter uma pressãozinha, inclusive já deu scout nesse Farsir que vai aparecer em breve. Farsir, dá oi por aqui, acaba tomando o taserzinho, acaba apanhando bastante, o Sandalos tem que ficar esperto, vai conseguir ou não? Opa, não consegue fechar o campo, dois creepzinhos com a vida abaixo, o Jonathan pode aproveitar, não sei se ele viu, que tem dois creepzinhos ali com a vida muito baixa. Aproveitar isso é essencial, o Sandalos tem que salvar a pele desses Red Hunters, salvar como se não houvesse amanhã. Pode ir para tier 2, mas por enquanto ele está guardando recursos, lá do outro lado o Jonathan já está indo para tier 2, não está atrasando nada nesse começo. Será que ele viu? Será que ele viu? Tem dois aprendizes por aqui, a vida está muito baixa, é só ir ali finalizar, é só dar um peteleca, é só chegar, dar uma rasteirinha e já vai para o chão. Ó, ó, encontrou. Aí, meu amigo, XP de graça, XP de graça, isso vai fazer a diferença para pegar rumo ao level 2. Mas esse Red Hunter é a estratégia de dar dano, de pokear aos pouquinhos, de ficar quebrando com o seu adversário. O RS perguntou se é melhor de 3, não é melhor de 1. Sandalos está sofrendo, pode perder, o primeiro Red Hunter já vai em vantagem, o Jonathan está vindo muito forte por aqui. O Chalks perguntou qual é o prazo para o outro player responder, normalmente é 15 minutos, e o pessoal lá no Discord da organização fala quando acaba o tempo. Deny, Sandalos acaba perdendo já dois Red Hunters, Jonathan já está disparando na frente, e olha essa diferença de Tier 2. Tem que falar nos Red Hunters que já foram eliminados, durante essa movimentação. estão em ataque. Acabar apanhando, cada vez mais, 475 de vida contra 475, 170 desse lado, está com a metade da vida do Farseer do Jonathan, e segue pokeando, pokeando, controlando, mantendo o adversário debaixo da sua base, e puxa até uma Dust, esperto por parte dele, que se o Farseer resolver, ficar invisível, ele tem uma Dust para surpreender, ele tem Dust, mas ele vai guardando esse recurso para algo lá para frente. se não me engano, é 10 ou 15 minutos, mas o pessoal lá no Discord avisa, tá bom, Chalks? Lá, o organizador sempre fala, ah, vai faltar tantos minutos aí, já começou o tempo de no show, que é quando a galera não aparece. E é o fundo musical de só marmita, um arroz e um pouquinho de salada. Salada! Sandalos está do lado da taverna, falou de marmita, ele já foi para a taverna querendo puxar alguma coisa, já acaba trazendo a famosa Dark Ranger, mas acaba perdendo mais um Red Hunter por aqui, o Jonathan está conduzindo muito bem essa estratégia de Farseer Red Hunter, evitando bastante perda, mas acaba perdendo, só foi falar aqui, o primeiro Red Hunter já acaba caindo. Será que ele consegue contestar? Dark Ranger é muito forte para fazer esses pequenos abates e converter em exército adicional. Sandalos fazendo transição agora para Grunt, consegue fazer a eliminação aqui do Mini Voldem. Penalzinho, Sandalos, tem cuidado pelo menos para não deixar o adversário pegar o level 2. E agora a transição com o Taurin que já apareceu junto conosco. Sandalos finalmente vai tendo um pouquinho mais de espaço para farmar. vamos lá, vamos lá, Jonathan, começa a puxar os seus xamãs, dois bestiários. Olha, eu acho que o investimento aí do Jonathan foi muito hard para a produção de exército. Não sei se ele vai precisar desses dois bestiários para fazer essa produção, a menos que ele abra expansão, que daí ele vai ter recursos para ficar produzindo sem parar de duas em duas unidades. Não sei se for um investimento muito over por ali. lembrando, galera, estou com três minutos de delay para ninguém ficar colando aqui na live. Sandalos confere essa informação, tanto que o Jonathan cancela um dos bestiários. Ele deve estar ouvindo a voz interior de dentro, o Fox falando em seu ouvido. Olha, 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 Jonathan, será que não foi muito investimento da sua parte? Ele já deve estar imaginando os comentários de algum coach falando mais sobre isto. A voz do Norseland em sua cabeça falando você tem certeza que quer dois bestiários? Sandalos? Vai tentar fazer uma movimentação aqui dentro da base. O level 2 já está garantido por parte do Jonathan. Ele queria pegar o level 3, mas talvez ele tenha que fazer uma movimentação defensiva. Dark Ranger e Farsir já no level 2. Por aqui já tem dois level 2 também, mas tem alguns codos. Então, o Sandalos está numa produção bem grande de exército na tier 2, mas o Jonathan está trabalhando aí no seu exército também. Consegue fazer uma eliminação, consegue também forçar por aqui. O Jonathan está em food block 40 para 31. Ele não pode trabalhar em nada, mas acaba perdendo. O Sandalos está perdendo unidade atrás de unidade por causa desse purge. esse pick-off foi muito interessante para ele e talvez o Sandalos tivesse sido melhor bater o teleporte para ser vazado, porque muitas unidades foram abatidas aqui no meio. Abre espaço, pode começar a trabalhar também na... nesse campo por aqui, tentar faturar o level 3 juntamente com o Sandalos que lá do outro lado está tentando se recuperar no jogo, tentar trazer aí o resto do seu exército para guiar a voz da hate rumo ao infinito e além. Hate contra hate para todos vocês aqui na live. 54 pessoas acompanhando na Twitch em plena segunda-feira à noite. Vamos que vamos. Hoje vamos até o final desse campeonato. Ver se alguém vai conseguir parar o Hitman o grande Shao Kahn do Warcraft 3 aqui nas Américas. Sabe aquela torrezinha do Mortal Kombat quando se começa a jogar? Então, o Hitman está lá em cima esperando por alguém digno para vencê-lo. Level 3 já faturado, poção de 15 segundos para um Taurin. Isso aqui é essencial. O Jonathan vai forçar uma briga gigantesca em breve. Do outro lado, o Sandalus continua farmando tentando pegar um pouquinho de XP e o Sandalus vai ter que talvez gastar agora esse teleporte para defender a base porque o Jonathan vem quente, quente, quente. Tier 3 sendo feita. Jonathan já vai direto para cima da Ork Brawl para quebrar e economizar o seu adversário. O Sandalus acha que vai ter que gastar o teleporte para fazer a defesa. Vai ter que forçar o teleporte para se defender. Belt of Giant String vai cair ou não vai. 42 barra 41 já consegue derrubar a primeira Ork Brawl e a segunda vai acabar caindo e agora o Sandalus está em uma situação complicada. O teleporte vai ser no meio de todo mundo. Será que foi uma boa escolha? Já faz o purge por ali para ir para cima do farceiro. O farceiro está sendo punido. Vai tomar os raios e trovões enquanto o Jonathan vem firme, vem forte, vem com choque e eu até achei que ele iria trabalhar com o Warstomp mas não foi o caso. A vitória! senhoras e senhores fica para o Jonathan que conseguiu executar melhor a sua estratégia desde os primeiros momentos do jogo. Conseguiu tirar proveito do Farcee Red Hunter foi teatro insistente o tempo todo e conseguiu até que dar uma farmadinha melhor do que o Sandalus. Talvez o fato de ter sido o primeiro jogo da vez aí, o primeiro jogo entre os dois, não sei se os dois aqueceram um pouquinho, mas muito bem jogado aí pelo Jonathan está se mostrando cada vez mais afiado e o Sandalus claro que ainda tem muita oportunidade para crescer mas, cara, você tem uma pessoa que sempre está jogando os campeonatos também desde a temporada passada é o Sandalus hoje quem está assumindo esse posto de sempre jogar campeonato é o Jonathan que está em primeiro lugar aí no ranking brasileiro por estar jogando tudo quanto é campeonato e eu admiro muito isso. Bora que bora, meus amigos! Vamos acompanhar em breve mais partidas para vocês. o Sandalus o Sandalus